Fala galera, aqui é o Raceu e hoje eu vou falar pra você rapidinho no vídeo de hoje qual é a diferença do Pet Unique. Bom, a diferença do Pet Unique e do Rare e também do comum, claro, são as habilidades dele. Skill. O Pet Unique tem duas skills muito importantes, que normalmente as outras são só montaria, que são azul e verdinha. Essa skill dela é uma das mais importantes, na qual ela coleta seu item. Então, tudo que você dropar no chão, seu Petzinho vai lá e pega. Outro skill importante é que, ó, eu estou aqui, um pouco longe da cidade, vamos dizer. Então, ele tem uma skill de volta pra última cidade que você marcou e pra você voltar no mesmo lugar. Eu vou usar ela aqui, ó, botão direito. Eu me summono pra cidade. No caso, vamos supor que eu dropo algum item importante. Venho no meu Waterhouse. Coloco ele. Opa, estou satisfeito. Vim fazer uma troca, vim fazer um trade aqui. O que eu faço? Eu vou lá e volto na onde eu estava. Essa é a diferença do Pet Unique, né? E do Hary. O Hary não tem isso. Nem o comum. É só o Unique. Então, você pode voltar no mesmo lugar que você estava farmando. E isso é muito importante. Você ganha muito tempo. O ouro nesse jogo é muito importante, muito valorizado. Pra você vir pra essas cidades aqui, seria quase um de gold. Que seria 80 de prata. Então, fica a dica aí. E a diferença entre o Pet Unique e o Pet Hary. E os outros. Gente, deixe seu comentário aí se tem alguma dúvida. Recentemente eu fiz um guia tutorial aí pra iniciantes também. Bem simples. Mas, meu, você que tem dúvida, ajuda muito. E é isso aí. Fica meu abraço. Bora farmar.